Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então estamos bem Um dia desse, num desses encontros casuais Talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Pensando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você sou eu Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios e dormir em paz Tenho andado distraído, impaciente e indeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Eu só aceito a condição de ter você só pra mim Eu sei, mas sei, mas deixa eu só Não há tempo que falte amor Vamos viver tudo e a vida Vamos nos permitir O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva de epiléticos Se a sorte lhe sorriu Por que não sorrir de volta? Você nunca olha a sua volta Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você